Olá, meus caros, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Edson Bortoni, reitor da Universidade Federal de Itajubá, da Unifei, e eu gostaria de recebê-lo de modo muito especial aqui nesse novo período, nesse ano letivo que se inicia. Eu quero dizer para você que é um orgulho poder estudar na Unifei. É um orgulho entrar na Unifei, uma universidade com mais de 110 anos de história. Uma universidade que marcou de maneira muito grande o nosso país. A nossa universidade é uma universidade muito atuante e muito reconhecida no mundo inteiro. Por exemplo, em termos de sustentabilidade, estamos entre as 200 melhores universidades do mundo. Recentemente, no ranking The Times Higher Education, pegamos 29º lugar no mundo nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, número 7, que trata de geração de energia, geração renovável, pegamos 54º lugar no mundo na área de saneamento e água potável, que é o objetivo número 6, e recentemente ganhamos como a primeira universidade do Brasil em atendimento ao ADS 13, que fala de mudanças climáticas. A nossa universidade trabalha com ensino e pesquisa de ponta. Além das engenharias, temos também licenciaturas, física, química, matemática, biologia e outros bacharelados. As pesquisas realizadas na universidade são pesquisas inovadoras, que vão trazer diversos benefícios para a sociedade. Estamos, neste momento, construindo, prestes a inaugurar, o Centro Tecnológico do Pré-Sal Brasileiro. Uma obra, um laboratório com investimentos de quase 500 milhões de reais, único no mundo que consegue simular as condições de pressão e de temperatura do pré-sal. Para você, nós temos projetos especiais de competição, empresas juniores, diversas oportunidades na área de cultura e em outras. Nós somos especialistas também em extensão. Não deixe de participar. Um grande abraço e, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Um grande abraço e, mais uma vez, seja muito bem-vindo.